Hello! Seja muito bem-vindo a mais uma Dica da Bio. Eu sou a Bianca Isaac, sou a Titi e estou aqui para descomplicar o inglês junto com você. Hoje eu vou te mostrar 10 palavras lá de origem americana que a gente pronuncia errado aqui no Brasil. Antes de mais nada, eu quero te dizer que eu não estou aqui para julgar o seu sotaque, sua pronúncia. Eu mesma também pronuncio errado aqui no Brasil, porque eu não fico pagando de gringa aqui, né? Mas eu só quero te mostrar como é que você deveria pronunciar isso se você estivesse falando com um americano ou com algum falante nativo de língua inglesa para que ele pudesse te entender. Então eu não estou te cobrando, não estou falando que você está errado, porque eu também falo assim. A gente aprende a falar assim aqui no Brasil e não tem nenhum problema. Mas estou querendo te ajudar para quando você tiver que falar o nome dessas marcas, são 10 marcas que eu vou te mostrar, quando você estiver falando com alguém que realmente só entende do jeito que eles falam lá, que é o jeito nativo. Vamos lá? A primeira marca que a gente fala errado, entre aspas, é Walmart. Walmart. A gente fala assim, né? Aquela marca de supermercados. Walmart. Mas não é assim que eles falam. Eles falam Walmart. Walmart. É assim que eles pronunciam. Então se você for para os Estados Unidos, você vai adorar ir para algum Walmart. Lá você consegue comprar várias coisinhas legais por um preço bem pequeno. Tem roupa, maquiagem, coisas para casa, comidinhas. E é assim que você vai ter que pronunciar para que eles entendam. Se você falar Walmart, Walmart, eles vão ficar... O que você está falando? Então no Brasil tudo bem falar. Eu também falo Walmart. Mas quando você estiver lá fora, Walmart. A segunda palavrinha, a segunda marca que a gente fala errado, é aquela marca de roupas, principalmente de calças jeans. A Levis, sabe? A gente fala Levis, né? Aqui, mas lá fora é Levi's. Levi's. Se você for num outlet, ou você estiver procurando por essa loja, se você falar Levis, Levis, eles não vão entender nada. Então você fala Levi's. Levi's. Mas aqui no Brasil pode continuar falando Levi's, né? Para ninguém falar que você está pagando aí de gringo. Mas o jeitinho certo mesmo é Levi's. A quarta palavrinha é a Disney. Disney, que não é bem uma marca, na verdade é, né? É uma marca aí de uma empresa. E muita gente quer ir lá fora, né? Para visitar a Disney e falar Disney, Disney. Não tem nenhum problema falar assim aqui no Brasil. Mas o jeitinho certo é Disney. 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 É assim que você fala. Esse EY no final tem um sonzinho de I. Disney. Disney. Bom, outra marca que a gente também pronuncia de um jeito meio errado é a Netflix. Netflix. É assim que a gente fala, né? Aquela marca onde a gente consegue pagar por meio de uma assinatura e ter acesso a vários filmes e séries. Mas lá na gringa eles falam Netflix. Netflix. Você quase que pronuncia super rápido esse net, net, e depois um flix. Netflix. Netflix. Não Netflix, como a gente fala aqui. A próxima marca é Pasmem. Colgate. Colgate. Aquela marca das pastas de dente, né? A gente adora falar Colgate, Colgate. Mas lá eles falam Colgate, Colgate, Colgate. Então se você estiver no mercado atrás de pasta de dente, não pesquise, não busque por Colgate. Fala Colgate. Que aí o vendedor te aponta ali onde fica. Sabe aquele aplicativo que as pessoas gostam de se comunicar para conseguir empregos? Enfim, o mundo corporativo adora. O LinkedIn. LinkedIn. Não é assim que a gente fala inglês. Se você estiver trabalhando aí pela sua empresa na gringa e quiser falar, ah, me adiciona no LinkedIn, não é assim que você vai falar. Você vai falar LinkedIn. 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 Então você fala bem rápido. Linked. Linked. In. LinkedIn. LinkedIn. Tudo bem? Não LinkedIn, como a gente fala aí do jeito aportuguesado. Você gosta daquele chocolatinho redondinho? O M e M? Eu adoro. Em Nova York a gente tem uma baita loja da M e M em alguns outros lugares também. Mas em inglês a gente não fala M e M. A gente fala M and M. M and M. M and M. Tá vendo? M and M. M and M. É assim que a gente fala em inglês. E aí, você gosta de hambúrguer? Bom, lá na gringa eles adoram e tem duas grandes marcas que eu vou colocar meio que num tópico só que são quase que concorrentes. O Burger King e o McDonald's. E é assim que a gente fala no português e não tem problema nenhum. Como eu já disse, eu também falo. Mas se você estiver na gringa, você vai falar Burger King. Burger King. Ou então McDonald's. McDonald's. Você não fala McDonald's. É Mc Donald's. Ok? Esse é Mac e aí eles falam quase que um Mc. Mc. Como se tivesse um izinho no meio. Então Burger King e McDonald's. Tudo bem? E por fim, aquela marca de óculos que a gente ama e chama aqui no Brasil de High Ban. High Ban lá eles chamam de Ray Ban. Ray Ban. Então vamos dar um review nas marcas que eu falei aqui falando a pronúncia certinho? Walmart. Walmart. Levi's. Levi's. Disney. Netflix. Netflix. Colgate. Colgate. LinkedIn. LinkedIn. M&M. M&M. Burger King. Burger King. McDonald's. McDonald's. e Ray Ban. Ray Ban. Espero que você tenha gostado, que você consiga ir na gringa falar do jeito mais gringo possível. E eu te vejo na próxima dica. Bye bye. See you. Bye bye.